Aqui. Olha o Alan, depois do papo... Oi, é! Nossa, que oportunidade. Pato, cara, tudo bem? Pode mais. Que bom falar com você. Fique feliz que você está aqui, tá? Que bom. E quanto? Você mora onde, tu? São Paulo. Promissão é... Que estado que é? Isso. Ah, São Paulo. 56. E qual que é a tua idade? Você começa já... Nossa, parece... Parece uma menina de 35, hein? Todo mundo fala isso pra você. Muito bem. Então, me conta. Como é que eu posso te ajudar? O que está acontecendo com você? Tem muita galha isso que você está fazendo. É o seguinte. Eu sou de uma família próspera, tá? Eu nunca tive dificuldade financeira, que meu pai sempre teve uma situação boa. Eles se separaram, mas mesmo assim, nós... Com a minha mãe, nós não tivemos dificuldade nunca nenhuma. Aliás, quando eu tinha 14 anos, eu comprei minha primeira moto com dinheiro que eu coloquei até a juros, porque meu pai mandava uma mesada bem boa, sabe? Bom, mas aí as coisas mudaram e tal. Meu pai faleceu há 20 anos. Ele deixou uma propriedade para os filhos. E a gente vive de renda, que a gente colocou em cano, tá? Só que eu casei, separei. Tenho duas filhas. Uma de 36 e uma de 34, tá? Uma é médica, a outra é professora. E está tudo bem. Porém, eu sempre tive uns insights muito legais. Eu já fui até candidata à prefeita, que acabei sendo eleita, mas não assumi, na cidade que eu moro, que não é promissão, é Cafelândia, em 2016. Porque eu tenho umas coisas assim, muito assim, para fazer algo grande, para ajudar as pessoas. Tenho isso desde pequena. Entendeu? Eu gosto muito de ajudar. E parece que ganhar dinheiro fica em segundo lugar. Porque eu sempre me questionei, porque eu nunca precisei. Tanta gente precisa. Eu não sei se você já ouviu isso. Então, seu bloqueio está aí, ó. Deixa eu te contar uma história que você vai me dizer se isso que você sentia. Uma coisa parecida, tá? Uma menina, todo dia ia almoçar em casa. 12 anos. 11 anos. E a mãe falava para ela, come tudo, porque as crianças da África não têm o que comer. Essa menina se tornou, não tem nada a ver com você, tá? Mas essa menina se tornou obesa, porque ela comia tudo que ela achava pela frente, e ficou com culpa de deixar a comida no prato, porque as crianças da África estavam passando fome. O seu caso é parecido, só que é diferente. Qual é a culpa que você sentia de ter dinheiro e os outros não? E seu pai e a sua mãe se introjetaram isso sem querer na sua mente. Vamos tentar achar lá no fundo que tem uma pulpazinha assim, por que eu tenho e os outros não têm? Me explica um pouco mais sobre isso. O meu pai, quando eu vi algum senhor assim, na rua, assim, eu falava, ai, que dó. Aí meu pai falava assim, minha filha, presta atenção, veja o que ele fez da vida dele. Vai saber se o que ele fez. Meu pai trabalhava, meu pai só trabalhava. Muito honesto, entendeu? Mas era uma pessoa assim, que trabalhava. Se tivesse trabalhado domingo, e eu desde pequena, desde os 6, 7 anos, eu mexia com gado, com ele. Eu era a piona dele, entendeu? Então, era trabalho. O nome do meu pai era trabalho, o sobrenome também. Entendeu? Mas era uma pessoa muito digna e ensinava coisas assim, não fala da vida dos outros, não é da sua conta que os outros estão fazendo. Mas ele falava pra mim, se aquela pessoa tá passando por aquela dificuldade, o que ele fez lá atrás? Mas mesmo assim, eu carregava esse peso, sabe? Vou te falar o porquê. Quando o seu pai fala, você já tinha, assim, nasceu talvez com essa vontade de ajudar as pessoas. Sabe, sei lá, o porquê. A gente, são mistérios, né? Mas quando o seu pai falou assim, veja lá o que essa pessoa fez. Talvez a sua mente subconsciente não tenha entendido a mensagem do seu pai. Por quê? Poderia ser uma mensagem assim, a culpa é dele de estar lá. Você não tem culpa de nada disso. Na verdade, é isso mesmo. Mas a sua mente absorveu, bom, eu vou descobrir o que esse cara tá fazendo. Mas você nunca descobriu. E hoje você fica procurando isso de outras formas. Você ajuda muitas pessoas hoje? Porque eu quero dizer que você sente culpa por ver aquela pessoa passando necessidade. Na verdade, eu parei um pouco. Faz uns seis meses que eu parei. Porque eu tive uma decepção tão grande em ajudar. Eu dei uma terra pra pessoa plantar, comprei muda. Que eu moro também num sítio, entendeu? Um pouco no sítio, e um pouco na cidade. E dei tudo. Bastava eles cuidarem. Não cuidou. Vivem dessa bendita renda aí do que as crianças ganham, essa bolsa, a família. Eles perveram para ele me indingar, entendeu? Do que colher o fruto da terra. Porque uma cultura... O que você fez? Você tentou colocar uma cultura nova numa pessoa que não queria mudar. Então ele não entendeu. Não é nem culpa dele. Você deu um negócio pra ele e não sabia o que fazer com aquilo, entende? É assim, ó. Uma vez, uma senhora... Tudo que eu estou falando pra você é pra colocar coisas na sua mente, tá? Uma vez uma senhora muito rica lá em Jundiaí. Tinha uma mansão lá em Jundiaí, São Paulo, tá? Ela passava todo dia assim com o motorista dela e via um senhor deitado na grama dela pra fora da casa bebendo e todo mal trapilho. E aí, um dia ela falou pro jardineiro. Você está precisando de um ajudante aqui? Ela tinha um jardineiro, né? Tô. Vamos fazer assim. Vamos trazer aquele homem lá e tal. Aí foram lá... O nome dele era chapéu. Ele gostava que chamasse... Chamasse ele de chapéu. Ô, seu chapéu, você não quer? Ah, não. Bom sim, bom sim. Só falava bom sim. Qual que é o seu sonho? Eu quero ter um óculos de sol e quero ter uma... uma bicicleta. Compraram o óculos de sol e a bicicleta pra ele. Colocaram ele pra trabalhar. E ele estava trabalhando. Um dia ele descobriu que o jardineiro da mulher que trabalhava há 30 anos com ela ganhava 100 reais mais que ele. Ele não teve dúvida. Ele contratou o advogado e colocou a mulher na justiça e voltou pra rua. Por que eu estou te falando isso? Porque todo ser humano pode mudar? Pode. Mas ele não queria. O que está acontecendo com você, às vezes, é que você quer ajudar pessoas que não estão prontas pra ser ajudadas. Por exemplo, você está aqui conversando comigo que você quer uma ajuda de uma forma ou outra pra entender o que está acontecendo com você. Mas se eu te achasse te encontrasse num shopping e eu falava você quer ajuda? Não, não quero ajuda. Que coisa? Não quero saber disso, não. É mais ou menos isso. Então, primeiro, você não tem culpa nenhuma de outras pessoas estarem naquele lugar. Agora eu vou te falar uma coisa. O teu pai te bloqueou dessa forma. Mesmo ele te explicando a outra forma, entende? Quando você olhou pra pessoa sendo ajudada, você se sentiu responsável. Quando o seu pai falou isso, ao invés de você guardar que você não tinha nada a ver com a pessoa, você guardou o quê? Você queria saber o porquê que a pessoa estava naquela situação. E deu um efeito rebote, entende? Mas, mas, dá pra arrumar isso aí, não é verdade? Até porque, eu vou te falar, agora você parou porque você teve decepção. Mas daqui a pouco você vai esquecer e você vai ajudar de novo a outra pessoa e vai ter outra decepção das pessoas agora. Que vai dar andamento. Só que, só que você tem que ajudar, vamos pensar que tem que ajudar de uma forma bem saudável. É que um psiquiatra falou assim pra mim, você tá se intrometendo, você parou pra pensar que às vezes você tá se intrometendo na vida das pessoas? Eu fiquei assim, ah, não, não é você. Eu acabei de te contar uma história do chapéu que contou isso aí. Mas isso tá prejudicando a tua prosperidade, prejudicando, o que que tá prejudicando pra você? Sim, eu não... Eu tenho várias vias pra ficar melhor de situação até. Não usufruo. Sabe por quê? Vou usar essa metáfora, tá? Porque você tá tão preocupado com as crianças da África que não tá sobrando tempo pra você crescer. Ou seja, voltando pro seu mundo aí. Você tá tão pensando nas pessoas ali de uma forma ou outra que essa culpa que tem lá dentro em você tá bloqueando qualquer tipo de prosperidade que você tem. Tem várias formas. Tem... Tem uma forma que você reprograma sua mente, mas no seu caso, eu vou te indicar pra que você fale com a Cláudia, minha assessora, pra que você faça consultas comigo, tá? No seu caso, é mais de consulta. Tem gente que faz outros cursos meus, mas no seu caso não é pra isso, não, porque tem que ir bem em fundo. Mas eu vou te falar uma coisa. Se isso te incomoda muito, eu acho que você deve arrumar. Se isso não te incomoda tanto, tanto faz. Eu não sei se você ouviu uma frase assim. Quando o cavalo passar riado na sua frente, monta nele. Já passou uma tropa. Entendeu? E eu não... E por culpa... E sabe o que é a culpa? Sabe qual que é a culpa? A culpa sua lá dentro, que agora você vai entender. Esse cavalo, você não montou porque você teve culpa de ser melhor que outras pessoas. Esse é o teu bloqueio. Você ter culpa de ser melhor que outras pessoas. Achei mais a fundo ainda. Tá bom. Vamos lá e vamos resolver essa questão aí. Porque senão você não vai crescer. Se você não crescer... Você tem talento, é muito bem criada, muito bem educada. Agora, você quer ajudar as outras pessoas? Primeiro prospera você. É, ainda mais que eu tenho. Depois você ajuda ainda mais você. Aí você ajuda o professor. Eu tenho bastante. 30 e se colocar com a filha no seu lado, tenho certeza que vocês parecem irmãs. Tenho certeza. Obrigada. Faz o seguinte, chama no direct agora, fala assim, Oi, Cláudia. E você deixa o seu WhatsApp que ela entra em contato com você, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Olha só, gente, a história da Tuca. Ela tem tudo para crescer, só que a culpa que foi instalada nela não deixa ela crescer mais. Ela não tem problema financeiro. Ela tem problema de prosperidade. São coisas diferentes, né? E aí, assim, nesse caso aí, ela não consegue crescer mais e não consegue ajudar mais pessoas porque ela tem culpa. O que eu vou fazer com ela, caso ela venha fazer consultas comigo, eu vou quebrar essa crença de culpa de as pessoas não terem e ela tem. Você vê que é uma coisa doida, né? Porque ela tem tudo para ajudar as outras pessoas, mas ela tem muita culpa desde pequena de ter mais que os outros. Ela não cresce. Mas nós vamos ajudá-la. Você entende como é que está acontecendo aí? Você está assistindo com a sua mente subconsciente? Não é questão, presta atenção, não é questão de ajudar as outras pessoas, não. Tem que ajudar. É bacana ajudar, faz bem. mas primeiro você. Primeiro você e depois as outras pessoas. Helena, para saber essas questões de valor de consulta, chama no direct que a Cláudia, minha assessora, fala com você, tá? E vou te falar uma coisa. Quando a Tuca resolvesse essa questão, ela vai crescer dez vezes mais. Dez vezes mais. Fica uma pessoa boa, estudada, bem criada, nunca teve dificuldades financeiras, mas essa culpa está consumindo a mente dela. E é facinho para tirar essa culpa. Ó, à noite, eu vou voltar com o ProsperaCast. O ProsperaCast, eu vou falar hoje sobre que a escassez tem solução. Vou te ensinar um monte de coisas lá. Tá bom? E você que quer uma consulta comigo, você que quer fazer um dos meus cursos, tal, você vai fazer o seguinte, clica aqui, tem um link na bio aqui, tá bom?